Olá galera do coisas na roça hoje nós iremos ensinar para você como fazer um acendedor de churrasqueira igual a esse aqui não precisa mais comprar acendedor de churrasqueira por um real e cinquenta jamais hoje nós iremos aprender a fazer esse que é muito eficiente iremos utilizar pó de serra do mais fino que você encontra em qualquer macenaria ou serraria vela barbante uma forma de não é uma forma é uma bandeja de colocar ovos e óleo vamos para o passo a passo vem comigo o primeiro passo é você quebrar sua vela colocar em um recipiente de aço ferro alumínio e levar ao fogo vamos nessa nesse momento nós iremos derreter a vela coloca a vela no fogo espera ela derreter de vez em quando você vai dando uma mexida para ela derreter mais rápido pronto a vela já derreteu nós iremos agora misturar esse líquido com pó de serra nesse passo nós iremos mergulhar o barbante no líquido para que para a gente fazer o pavio do acendedor a gente faz mela ele no líquido da vela reserva aqui e ele vai ficar desse jeito então a gente agora vai misturar o pó de serra com o líquido da vela e não precisa ser muito líquido e vai ser mais ou menos assim e você não pode colocar muito líquido não tem que ficar uma farofa e ainda precisa de mais um pouco o ponto certo é você pegar nessa farofa que você fez apertar e ela fica assim ficar um pouco líquida tá vendo vendo como ela ficou grudou o pó de serra no no líquido da vela ela ficou compacta bom então nesse papo depois a gente vai cortar o pavio que nós fizemos por que é importante você melar aqui com óleo porque se você quiser reutilizar a bandeja isso vai ser possível então você mela e depois com o pavio que você cortou você coloca um pouco da mistura e coloca o pavio de lado e depois mais mistura depois que fizer isso você vai apertar para ele ganhar a forma aperta bem se você quiser ele maior você coloca mais o tamanho que vai dizer você você quer um maior você coloca mais você quer o menor e acordo com a sua necessidade sua churrasqueira for pequena então você faz um menor que já vai dar certo você o fogo vai acender muito rápido agora se sua churrasqueira for maior você faz um maior e pronto está pronto o acendedor de churrasqueira e você vai esperar algum tempo olha como ele vai ficar depois de algum tempo você espera uns 20 minutos e já pode se informar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto